Salve, salve meus queridos, muito bom dia, boa tarde e boa noite para você que me assiste aí de casa Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Para quem não me conhece, eu sou o Cristian Carvalho, falo diretamente de Barcelona para vocês E rapaziada, na programação de hoje, dessa segunda-feira pela manhã Eu vou falar para vocês as principais notícias que tem movimentado o mundo da bola A gente vai falar de Real Madrid, que tem encontrado dificuldades para renovar e para contratar novos reforços Devido a pandemia, a esse caos mundial que tem afetado todos os clubes do mundo afora A gente vai falar também de Rafinha, o brasileiro, o nosso brasileiro Rafinha Jogador atual do Barcelona, que hoje está emprestado ao Celta de Vigo A gente vai falar também um pouco de Ronaldinho Gaúcho, que segue no Paraguai cumprindo prisão domiciliar Vamos falar também, rapaziada, do Mbappé, o francês que tem sido notícias por todos os jornais europeus Devido a sua suposta ida ao Real Madrid, beleza? E vamos falar também do capitão Sérgio Ramos, do Real Madrid Que ainda não assinou a sua permanência no Clube Merengue Uma vez que o seu contrato vence na próxima temporada, rapaziada, em 2021 Então, segue aí com a gente, fique ligado, não perca um minuto desse vídeo Porque, mano, tem muita informação da hora para vocês, beleza? Mas antes de começar, já se inscreve no canal aqui embaixo Nesse botãozinho vermelho que está aqui Não custa nada, é totalmente gratuito, beleza? Se inscreve, manda esse vídeo para geral, mano Para você que curte o futebol, para você que tem amigos, né? Que curte também esse tipo de conteúdo Envia para geral Vamos divulgar aí o canal para a gente crescer a cada dia mais Deixa o seu like, rapaziada, que é muito importante também E vamos para o vídeo, roda a vinheta e vamos que vamos! E, rapaziada, antes de começar o programa de hoje Eu quero mandar um salve para geral aqui do canal, né? Que pediu aí um salve no último vídeo Te chamando um beijo e já agradeço a cada um de vocês Beleza? Que está fortalecendo aí e contribuindo para o crescimento do canal a cada dia, né? A gente que tem aí três vídeos, né? Iniciamos agora esse novo projeto Beijo e já agradeço a cada um de vocês Tamo junto Eu quero mandar um salve aqui para o meu parceiro Leozinho Camisa 10, mano, que está acompanhando a gente aí Meu parceiro, tamo junto, um abraço Valeu pela força, pela moral O meu parceiro Luan, lá de Trindade, mano Meu parceiro que... Sem palavras, é ele Um beijo para você, meu parceiro Tamo junto Obrigadão aí pela força Beleza? É nóis E o meu parceiro também Ricardo Gamer BR, né? Que está assistindo, que está acompanhando a gente aí Pediu um salve Então, tá salvo, meu parceiro Tamo junto, valeu pela força E o meu parceiro Marcos Júnior Eura O meu parceiro que também está assistindo Eu tenho certeza Ele que mora aqui em Barcelona também, né? E, mano, vamos se trombar, hein? Logo menos Beleza? Então, vamos para o vídeo, rapaziada Hoje a gente começa o programa falando do Real Madrid Rapaziada, o clube merengue que hoje enfrenta, né? Dificuldades para renovar o contrato dos seus jogadores, né? Hoje aí, com essa pandemia mundial Que a gente está enfrentando, infelizmente, né? O mundo da bola está parado E com isso traz, rapaziada, dificuldades financeiras, né? Então, aí, o mundo da bola está parado, né? Não somente o futebol em si Mas todo mundo, né? Relacionado a empresas, trabalho Enfim, o mundo todo está passando aí Por uma queda financeira, né? Então, os clubes estão enfrentando Certas dificuldades para renovar E contratar novos reforços, né? E o Real Madrid é um deles E não consegue movimentar, né? O seu plantel aí Não consegue contratar E tampouco renovar, né? Com os seus jogadores E um deles, rapaziada É o Sérgio Ramos O jogador Sérgio Ramos Que hoje o capitão, né? Da equipe merengue aí Do Real Madrid Sérgio Ramos Que, obviamente, quem acompanha aí o futebol Sabe que é um jogador Que praticamente iniciou A sua carreira pelo Real Madrid Ele vem jogando desde Da época de Ronaldinho Gaúcho Mano, ele que enfrentou Ronaldinho Gaúcho aí Pelo Barcelona diversas vezes Então, para você ter uma ideia É muito tempo de clube, né? Praticamente aí Iniciou a sua carreira No Real Madrid Jogador que hoje é referência, né? Que é respeitado É o capitão do clube, né? Então, hoje o jogador Também enfrenta um pouco de dificuldade Que o seu contrato vence Na próxima temporada, em 2021 E ainda não foi posta na mesa Uma suposta renovação, rapaziada Traz a esse acontecimento aí, né? Que tem afetado o que eu falei para vocês Ainda não foi apresentada A renovação do Sérgio Ramos, né? Que, obviamente, tem aí as suas condições Então, o clube não apresentou A sua renovação E o jogador, né? Não se pronunciou também Então, ainda não se sabe Se Sérgio Ramos fica Ou sai do Real Madrid Na próxima janela de transferência, rapaziada Então, fica aí essa notícia para vocês, né? Eu vou atualizando vocês aqui Nos próximos programas Para ver, né? O futuro aí Do capitão do Real Madrid Beleza? E a gente vai para o Paraguai, rapaziada Falar de Ronaldinho Gaúcho O nosso craque brasileiro aí Que segue preso, né? Que segue aí em prisão domiciliar no Paraguai O jogador que foi transferido a um hotel no Paraguai, né? Que saiu da penitenciária E foi a um hotel Cumprir aí o restante da sua prisão domiciliar E, rapaziada A informação que chegou aqui para a gente É que o seguinte, né? Que ele deu o primeiro passo, né? Digamos que o pontapé aí Para sair, né? Dessa prisão Para voltar ao Brasil Enfim, voltar à sua vida normal E informações, rapaziada Dizem que o craque está pagando Cerca de 300 euros por dia, né? Em um hotel no Paraguai É o hotel em que ele está, né? Cumprindo a sua prisão Desde o dia em que ele foi transferido Ele está pagando cerca de 300 euros diários, né? A sua estadia aí diária no hotel Então vemos que para o Ronaldinho Gaúcho Não é nada, né, rapaziada? Mas 300 euros Convertendo aí para o real Nos dias atuais É muita grana Mas enfim Voltando para a França Vamos falar do Mbappé O craque francês aí Campeão do mundo Com apenas 19 anos Moleque que, mano Joga muita bola, né? Está sendo notícias Mais uma vez, né? Como nunca deixou de ser Em todos os noticiários europeus E, rapaziada Dessa vez Um ex-jogador Do Paris Saint-Germain Afirmou Que o craque Irá sim Para o Real Madrid, né? Fontes aí Do PSG Esse suposto ex-jogador aí Que não foi divulgado quem Mas disse que o jogador sim Está fechado com o clube Merengue Para a próxima temporada Ou talvez não sei Daqui a um ano Mais ou menos, né? Que o jogador sim Já tem previsão Para assinar com o Real Madrid, mano Então essa notícia aí É um vai e volta, né, rapaziada? A gente não sabe Se é rumo Ou se realmente É verdade, né? O mundo da bola hoje Que conta com muita Muita coisa aí Que surpreende, né? Assim como a contratação Do Neymar Para o Paris Saint-Germain Ninguém achava Que ele ia sair do Barça Hoje A sua volta também É muito falada, né? Aqui em Barcelona Mas, enfim Possivelmente aí Uma nova contratação Do Real Madrid, rapaziada O que vocês acham? Deixa aí nos comentários Coloca a hashtag aí Mbappé fica Ou Mbappé vai Ao Real Madrid, rapaziada Então deixa aí nos comentários Para eu saber a opinião de vocês Beleza? Eu, mano Para mim, na minha opinião Ele deve sim ir para o Real Madrid, né? Real Madrid Que é um grande clube, né? Um dos maiores Se não o maior clube aí De todos os tempos, né? Juntamente com o Barcelona Enfim É um clube aí Que tem a cara do Mbappé, né? Rapaziada É um clube de velocidade Né? É um time que joga Para cima, né? No contra-ataque Então Um jogador com velocidade E habilidade do Mbappé Acho que tem a cara, sim Do Real Madrid E vamos encerrar, rapaziada Falando do Neymar, né? O nosso craque brasileiro Que segue no Brasil, né? Na sua casa no Rio de Janeiro Curtindo aí as lives De Gustavo Lima E outros cantores, né? A gente que vem acompanhado aí Pelas redes sociais Vocês também Provavelmente devem ter visto O craque que vem aí Desfrutando, né? Dessa quarentena Enfim, o craque Ainda não se posicionou Tampouco os seus empresários, né? Que seriam o pai do jogador Né? A sua ida ao Barcelona O clube que é segura, né? Assim como Outros noticiários aí Apontam A volta Do Neymar Pro Barcelona Nessa próxima janela De transferências, né? No próximo verão Aqui Na Europa Então Ainda não se sabe Mas tudo indica Que sim Né? Que essa novela Neymar vai acabar Depois de vários E vários rumores Na última janela De transferências O jogador Não veio, né? Tinham vários rumores Várias fontes aí Dizendo que sim Que ele viria Ao Barcelona Porém O clube não quis Pagar o valor Em que o Paris Saint-Germain Estava exigindo Pelo contrato do jogador Né? O Messi Que até em entrevista Coletiva na imprensa Disse que O Barcelona Não fez o esforço Adequado para trazer ele E tal Enfim Tudo aponta Para que o Neymar Venha sim Né? Na próxima janela De transferências Ao Barcelona Então Acompanhe as próximas notícias É isso que eu tenho A passar para vocês hoje Espero de verdade Que vocês tenham gostado Né? Deixe aí O seu comentário A opinião Do vídeo Que vocês acharam E dêem sugestões Rapaziada Para os próximos vídeos Né? O que eu possa trazer Aqui para vocês Beleza? Tamo junto Lembrando que Depois dessa quarentena Né? Assim que isso tudo acabar Deus queira que logo Rapaziada Eu vou trazer para vocês Desafios Vai ter muito conteúdo Da hora Beleza? Para você que tem curiosidade De saber do estádio Para conhecer um pouco Do Camp Nou Né? Para eu levar vocês Também para conhecer Né? Um pouco do treino Dos jogadores Aqui do Barça Então fideliza Então fideliza aí No like Já se inscreve Para você não perder Nenhum desses vídeos Que estão por vir aí Beleza? Um abraço Um beijo para vocês Que estão aí do outro lado Tamo junto E falou Tchau 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 Tchau